O negócio não dá, é esgênia e derramada, ao vivo, é pra dançar. Newton Oliveira A Ana Carolina me deixou, e agora estou sofrendo, já não sei mais o que vou fazer, na minha vida só bebendo, se a Ana Carolina não voltar pra mim, a minha vida vai ser o fim, volta a Ana Carolina meu amor, você sabe que eu te amo, a vida sem você não tem sentido, não tem dia, não tem mês, não tem ano. Tudo isso porque te amo Tudo isso porque te amo Tudo isso porque te amo Tá solta e um litrão aí pra mim, eu tô bebendo todas por ela, se a Ana Carolina não voltar, vou desarrer do pé aqui desse bar, eu vou beber, eu vou beber E a Ana Carolina não voltar pra mim, eu vou beber, eu vou beber E a Ana Carolina não voltar pra mim Eu vou beber, 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 eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber, se a Ana Caroline não voltar pra mim A Ana Caroline me deixou, e agora estou sofrendo Já não sei mais o que vou fazer, na minha vida é só bebendo Se a Ana Caroline não voltar pra mim, a minha vida vai ser o fim Volta a Ana Caroline, meu amor, você sabe que eu te amo A vida sem você não tem sentido, não tem dia, não tem mês e não tem ano Tudo isso porque te amo 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 Ação pega um litrão aí pra mim, eu tô pra vez de todas por ela Se a Ana Caroline não voltar, não diz a ré do pé aqui desse bar Eu vou beber, eu vou beber E aí, paixão A um rio e o outro E essa é pra galera dançar, juntei o senhor Vem comigo, senhor Tchau, 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 tchau E aí, negócio, mona lá E essa é apaixonada demais Pra mexer com os corações Pra mexer com os corações apaixonados Amor, eu vou te dizer Amor, eu amo você Amor, eu sei você não tem sentido Tu és pra mim Um jardim de flor Tu és pra mim Um universo de amor Amor, eu estou pensando em ti Amor, será que pensa em mim Olhando mesmo o céu Voltando as estrelas Eu estou, amor Pensando em ti Ai, meu amor Volta pra mim Eu te amo, amor Ai, meu amor Como eu te amo Eu te amo, amor Como eu te amo Neutomone, venha A pegada que o povo gosta Amor, eu te amo Amor Eu amo você Amor Se você não tem sentido Tu és pra mim Um jardim de flor Tu és pra mim Um universo de amor Amor Estou pensando em ti Amor Será que pensa em mim Olhando mesmo o céu Voltando as estrelas Eu estou, amor Pensando em ti Ai, meu amor Volta pra mim Eu te amo, amor Ai, meu amor Como eu te amo Eu te amo Eu te amo Como eu te amo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E essa eu quero mandar especial pra mim Essa menina Essa menina Olha o bebê Olha o bebê Essa menina Tem um jeito e um safada Essa menina Quando dança Fui em toda a canção Essa galera do salão Essa menina Quando dança Fui em toda a canção Essa galera do salão Tem o cabelo cobrido Tem o piscine no umbigo E o bumbu grandão Tem o cabelo cobrido, tem o piscinho no bico E o bumbum verdão Olha o rebolar, olha o rebolar Essa menina tem um jeitinho safado Olha o rebolar, olha o rebolar Essa menina tem um jeitinho safado E essa lá pra galera tá saindo de uéi, ó Só no cigarro Essa menina quando dança, todo mundo para pra olhar O seu rebolado Ela rebola pra frente, ela rebola pra trás Nesse sorridar, ela rebola pra frente, ela rebola pra trás Olha o rebolar, olha o rebolar, olha o rebolar Essa menina tem um jeitinho safado Olha o rebolar, olha o rebolar Essa menina tem um jeitinho safado Essa menina quando dança, tira toda a canção Essa galera do salão Essa menina quando dança, tira toda a canção Essa galera do salão Tem o cabelo cobrido, tem o piscinho no bico E o bumbum verdão Tem o cabelo cobrido, tem o piscinho no bico E o bumbum verdão Olha o rebolar, olha o rebolar Essa menina tem um jeitinho safado Olha o rebolar, olha o rebolar Essa menina tem um jeitinho safado Olha o rebolar, olha o rebolar Essa menina tem um jeitinho safado Alô meu amigo de Dom Breno, embora eu te engano Obrigado pelo apoio, meu irmão, tamo junto E essa vai pra todos os garimpeiros do meu Brasil Viajei pro garimpo, foi um grande erro meu Mas foi logo recebi o zap de um amigo meu Ele dizendo que a minha esposa estava saindo Toda noite bebendo com outro na mesa de um bar Toda noite bebendo com outro na mesa de um bar Mas foi logo saindo de casa um amigo feio É que ela estava bebendo com um gigolo É que ela estava bebendo com um gigolo Deixou nossos filhos de casa chorando E um par de chifre na minha cabeça ela foi botando E um par de chifre na minha cabeça ela foi botando E agora me diga meu Deus o que eu vou fazer A minha esposa me trocou por hoje agora eu vou beber A minha esposa me trocou por hoje agora eu vou beber E agora me diga meu Deus o que eu vou fazer A lana me trocou por hoje agora eu vou beber A lana me trocou por hoje agora eu vou beber A lana me trocou por hoje agora eu vou beber E aí Newton Moniveira A pegada que o povo gosta Essa vai pra todos os garimpeiros do meu Brasil Com muito carinho pra vocês Viajei pro garimpo Foi um grande erro meu Mas foi logo que se brilha um zap de um amigo meu Ele dizendo que a minha esposa estava saindo Toda noite bebendo com outro na mesa de um bar Toda noite bebendo com outro na mesa de um bar Mas foi logo saindo de casa um amigo feio É que ela estava bebendo com o gigolo É que ela estava bebendo com o gigolo Deixou nossos filhos em casa chorando E um par de chifre na minha cabeça ela foi botando E um par de chifre na minha cabeça ela foi botando E agora me diga meu Deus o que eu vou fazer A minha esposa me trocou por hoje agora eu vou beber A minha esposa me trocou por hoje agora eu vou beber E agora me diga meu Deus o que eu vou fazer A lana me trocou por hoje agora eu vou beber A lana me trocou por hoje agora eu vou beber A lana me trocou por hoje agora eu vou beber A lana me trocou por hoje agora eu vou beber A lama me trocou por hoje, agora eu vou beber A pegada que o povo gosta Quando eu te encontrei, eu nunca imaginei Que a gente fosse se amar Foi na praia do neblô, quando eu te encontrei Foi amor à primeira vista Entre o sol e o calor A gente se amou Na praia do neblô Entre o sol e o calor A gente se amou Na praia do neblô Foi uma coincidência Eu te encontrar Pra gente se amar Foi por amor Foi por paixão E a gente foi se amar Foi por paixão Foi por paixão E a gente estava E a gente estava lá Foi por amor A gente se amou A gente se amou Na praia do neblô E a gente se amou E essa é demais Pra galera curtir E a gente se amou E a gente se amou E a gente se amou Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Que a gente fosse se amar Foi na praia do neblô Foi na praia do neblô Onde eu te encontrei Foi amor à primeira vista Entre o sol e o calor Entre o sol e o calor A gente se amou Na praia do neblô Entre o sol e o calor A gente se amou Na praia do neblô Foi uma coincidência Eu te encontrar Pra gente se amar Foi por amor Foi por paixão Que a gente foi se amar Foi por amor Foi por paixão Que a gente estava lá Foi por amor A gente se amou Na praia do neblô E essa é demais Pra galera curtir Eu nunca imaginei 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 E essa é da minha autoria que era aproveitar Manda um abraço pra toda a galera que curteu os meus sucessos E essa é pra cumbia Pra tocar seu coração Tô sofrendo Foi meu amor que me deixou Ela foi embora Tô bebendo todo dia Na sonho deu litrão Quero é beber Pra folgar essa paixão E o amor foi embora Tô bebendo todo dia Se ela não voltar Eu sei que a minha vida Faz ser de bar em bar Já não sei o que fazer Sem ela na minha vida Agora é só beber Eu vou sofrer Sem ela aqui Eu vou beber Se ela não voltar pra mim Eu vou sofrer Sem ela aqui Se ela não voltar pra mim Sem meu bem Sem meu bem Eu sei que vou sofrer Sem meu bem Sem meu bem Tá difícil pra viver Sem meu bem Sem meu bem Tá difícil pra viver Sem meu bem Sem meu bem Vou beber até morrer E essa é apaixonada demais E é pra galera cumbia Tô sofrendo Tô sofrendo Meu amor Meu amor foi embora Tô sofrendo Tô sofrendo Sem meu amor Sem meu amor Sem meu bem Vou beber Vou beber até morrer Vou beber até morrer Tô sofrendo 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 Hoje eu senti que entre nós não dá mais Te desejo boa sorte, adeus até nunca mais Hoje eu senti que entre nós não dá mais Te desejo boa sorte, adeus até nunca mais Você me pisou, você me machucou Me prometeu que era meu o seu amor Mas só me enganava quando estava brincada Pensando em outro e não me falava nada Agora tá aí, toda recalcada Dizendo que é mocinha e não para mais em casa Hoje eu sinto que perdi Você me fez Hoje eu sinto que perdi Você me fez Hoje eu sinto que perdi Você me fez Não dá mais pra mim Newton Moniveita A pegada que o povo gosta Hoje eu senti que entre nós não dá mais E desejo boa sorte, adeus até nunca mais Hoje eu senti que entre nós não dá mais E desejo boa sorte, adeus até nunca mais Você me pisou Você me pisou, você me machucou Me prometeu que era meu o seu amor Mas só me enganava quando estava brincada Pensando em outro e não me falava nada Agora tá aí, toda recalcada Dizendo que é mocinha e não para mais em casa Hoje eu sinto que perdi Hoje eu sinto que perdi Você me fez Hoje eu sinto que perdi Você me fez Hoje eu sinto que perdi Hoje eu sinto que perdi Você me fez Não dá mais pra mim Hoje eu sinto que perdi Hoje eu sinto que perdi Hoje eu sinto que perdi Que na solidão Ela partiu e foi embora No outro estende um caminho Quando a gente perde alguém Que ama de coração Sofre e fica desesperado Com o caminho caído no chão Eu ainda estou sofrendo Com a perda do meu amor Fui embora e agora estou Sofrendo sem meu grande amor Ainda me lembro que a gente viveu Os nossos momentos que te ganhou A gente era tão feliz Mas eu sei o que aconteceu Ainda me lembro do meu amor Ainda me lembro que a gente passou A gente era tão feliz Mas eu sei o que aconteceu Amor A pegada que o povo gosta Meus amigos me perguntam Por que é que estou chorando Eu respondo, vocês não sabem Tô de uma traição Meio amor que foi embora Me deixando aqui na solidão Ela partiu e foi embora Como turista de um caminhão Quando a gente perde alguém Que ama de coração Sofre e fica desesperado Bebinho caído no chão Eu ainda estou sofrendo Com a perda do meu grande amor Com a perda do meu amor Com a perda do meu amor Com a perda do meu amor A gente era tão feliz A gente era tão feliz Mas eu sei o que aconteceu Amor 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 Oferecimento de Comercial Vamos beber Ei, parceiro Vamos comer Vamos beber A vida é muito pouca, temos que aproveitar Vamos farrear, sair com a mulherada E eu tenho lá pro forró E cair na ganda e só voltar pra casa Todo dia quando for de madrugada A gente não farreia, só quer trabalhar Trabalho o dia inteiro, ganha muito dinheiro Quer economizar Mas isso é uma besteira Porque quando essa vida é uma coisa que não falta pra pagar Ei, parceiro Vamos curtir Vamos beber Ei, parceiro Vamos curtir Vamos beber Ei, meus amigos Vamos curtir Vamos beber A vida é nossa Nós não podemos perder Neu tomou-lhe-venha A pegada que o povo gosta Ei, parceiro Vamos curtir Vamos beber Ei, parceiro Vamos curtir Vamos beber A vida é muito pouca, temos que aproveitar Vamos farrear, sair com a mulherada E eu tenho lá pro forró E cair na ganda e só voltar pra casa Todo dia quando for de madrugada A gente não farreia, só quer trabalhar Trabalho o dia inteiro, ganha muito dinheiro Quer economizar Mas isso é uma besteira Porque quando essa vida é uma coisa que não falta pra pagar Ei, parceiro Vamos curtir Vamos beber Ei, parceiro Vamos curtir Vamos beber Ei, parceiro Vamos curtir Vamos beber É, meus amigos Vamos curtir Quando é tempo É bom demais E essa é demais Vamos curtir Meus amigos E essa eu quero aproveitar e mandar pra meu primo Ronaldo lá no galinho Pra você, meu irmão, de coração Siga o carregueiro Eu fiz esse reggae Pra toda galera Que gosta é de dançar E curtir meu som Eu fiz esse reggae Pra toda galera Que gosta é de dançar E curtir meu som É o reggae da paz Que fala de amor Se liga aí galera Que cantando com vocês eu vou Cantando reggae eu vou Dançando reggae eu vou Me leve menina E nessa noite com você eu vou Cantando reggae eu vou Dançando reggae eu vou Me leve menina E nessa noite com você eu vou E essa vai especial pra meu primo Ronaldo lá no galinho É pra você, meu irmão, de coração E meu tomou de venha A pegada que o povo gosta Eu fiz esse reggae Pra toda galera Que gosta é de dançar E curtir meu som Eu fiz esse reggae Pra toda galera Que gosta é de dançar E curtir meu som É um reggae da paz Que fala de amor Se liga aí galera Que cantando com vocês eu vou Cantando reggae eu vou Dançando reggae eu vou Me leve menina E nessa noite com você eu vou Cantando reggae eu vou Dançando reggae eu vou Me leve menina E nessa noite com você eu vou Alô meu primo Ronaldo Essa é pra você, meu velho E pra toda a nossa reggae É meu padrão Entrou na minha linduzente Que assado É madeira E negócio não dá nada Pra dançar assim Juntinho Ao vivo Eu vou sair Curtir o movimento Eu vou sair Na minha linduzente Eu vou sair Curtir o movimento Eu vou sair Na minha linduzente Meu amigo Cê sabe como é que é Chegou de carrão A mulherada tá no pé Meu amigo Cê sabe como é que é Chegou de carrão A mulherada tá no pé Pego um aqui Pego outro É a do lado A moda agora É só pegar Pego um aqui Pego outro É a do lado A moda agora É só pegar Dinheiro no bolso Curtindo de montão A minha vida agora É só ostentação Dinheiro no bolso Curtindo de montão A minha vida agora É só ostentação Eu vou sair Curtir o movimento Eu vou sair Na minha linduzente Eu vou sair Curtir o movimento Eu vou sair Na minha linduzente Eu vou sair Curtir o movimento Eu vou sair na minha F200 Eu vou sair, curtir o movimento Meu amigo, cê sabe como é que é Chegou de carrão, a mulherada tá no pé Meu amigo, cê sabe como é que é Chegou de carrão, a mulherada tá no pé Pego um aqui, pego outro é acolado A moda agora é só pegar Pego um aqui, pego outro é acolado A moda agora é só pegar Dinheiro no bolso, curtindo de montão A minha vida agora é só ostentação Dinheiro no bolso, curtindo de montão A minha vida agora é só ostentação Eu vou sair, curtir o movimento Eu vou sair, curtir o movimento Eu vou sair, curtir o movimento Eu vou sair na minha F200 É meu patrão Entrou aqui, já sabe É madeira E essa é sucesso pra galera curtir Senta menina, senta devagar Senta aqui, papai quer te olhar Senta menina, senta devagar Senta aqui, papai quer te olhar Senta menina, senta devagar Senta que papai quer te olhar Essa menina quando chega no salão Ela é a nova sensação De boca aberta o povo para dar a olhar A sua sentada vai sentando devagar Senta menina, senta devagar Senta que papai quer te olhar Senta menina, senta devagar Senta que papai quer te olhar Essa menina é um truco de mulher Quando ela chega e começa a relaxar É tempestade e começa a bagacer Essa menina ela gosta de joer Senta menina, senta devagar Senta que papai quer te olhar Senta menina, senta devagar Senta que papai quer te olhar Senta menina, senta devagar Senta que papai quer te olhar Senta menina, senta devagar Senta que papai quer te olhar Essa menina quando chega no salão Ela é a nova sensação De boca aberta o povo para pra olhar A senhora sentada vai sentando devagar Senta menina, senta devagar Senta que o papai quer te olhar Senta menina, senta devagar Senta que o papai quer te olhar Essa menina é um truando de mulher Quando ela chega começa a relabiar É tempestade e começa a bagaceira Essa menina ela gosta de zoeira Senta menina, senta devagar Senta que o papai quer te olhar Senta menina, senta devagar Senta que o papai quer te olhar Senta menina, senta devagar Senta que o papai quer te olhar Senta menina, senta devagar Senta menina, senta devagar Senta que o papai quer te olhar Me manda usar, amor Você sabe o que eu quero, você sabe Hoje é o recorde do que a gente viveu Como foi tão lindo, amor Como do meu Olhei seu Facebook No seu WhatsApp Na minha vida Estava o seu retrato Confesso que chorei, amor Quando olhei Me foi logo lembrei O nosso amor Me manda um zap aí, amor Me manda um zap aí Me manda um zap aí Com a mensagem de amor Não me deixe assim, amor Não faz isso comigo, amor Você sabe que eu te amo O meu O meu O meu Não me deixe assim, amor Não faz isso comigo, amor Você sabe que eu te amo O meu 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 Quando olhei, me foi novo em mim, do nosso amor Me manda um zap aí amor, me manda um zap aí Me manda um zap aí, com uma mensagem de amor Não me deixa assim amor, não faz isso comigo amor Você sabe que te amo, homem de meio Não me deixa assim amor, não faz isso comigo amor Você sabe que te amo, homem de meio Oh, homem de meio E essa história é de bobo, meu compadre Aguenta, coração Hoje eu vivo recordando o passado E quando eu era feliz a seu lado E como foi tão bom Mas eu não sei o que aconteceu Você de repente não me diz mais eu Só não diga que está cansada Me diz meu amor, eu estou preocupado E outra pessoa a seu lado Eu preciso saber Me diz meu amor, não me engana não Na cama você não me dá mais atenção Não é mais aquela mesma pessoa Hoje eu descobri Que seu amor não era só meu Não era só meu Hoje eu descobri Que seu amor não era só meu Não era só meu A pegada que o povo gosta E essa história é de bobo, meu compadre 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 Me diz meu amor, meu compadre Me diz meu amor, não me engana não Na cama você não me dá mais atenção Não é mais aquela mesma pessoa Hoje eu descobri Que seu amor não era só meu Não era só meu Hoje eu descobri Que seu amor não era só meu Não era só meu Hoje eu descobri Que seu amor não era só meu Não era só meu É pipoco, meu pimpado Esse é pra arrebentar os corações do apaixonado É estouro E essa eu quero aproveitar e mandar pra minha irmã Mariusa Meu piado boneco é em São Paulo E essa é especial pra você e fica com a ação Meu tomo de veia, a pegada que o povo gosta Eu não posso imaginar te perder Amanda sem você não sei viver A vida sem você não tem prazer Eu confesso e declaro pra você És o meu céu, és o meu mar És o meu castelo de amor És as estrelas que brilham o céu Que preenche o meu vazio de amor Amanda, vem pra mim Eu não posso imaginar te perder Amanda sem você não sei viver A vida sem você não tem prazer Eu confesso e declaro pra você És o meu céu, és o meu mar És o meu castelo de amor És as estrelas que brilham o céu Que preenche o meu vazio de amor Aham, aham, aham Aham, aham Amanda, vem pra mim Diz Diz Hoje eu te vi e não gostei Estava na rua no farol vendendo Estava conversando com outro alguém Será que esse cara é amigo seu Meu amor Meu amor, eu preciso saber De você De você Meu amor Diz pra mim, amor Conte a mim o teu segredo Só quero que me fala O que tá acontecendo, amor Diz pra mim, amor Conte a mim o teu segredo Só quero que me fala O que tá acontecendo, amor Hoje eu te vi e não gostei Estava na rua no farol vendendo Estava conversando com outro alguém Será que esse cara é amigo seu Será que esse cara é amigo seu Meu amor, eu preciso saber De você Meu amor Diz pra mim, amor Conte a mim o teu segredo Só quero que me fala O que tá acontecendo, amor Amor Diz pra mim, amor Conte a mim o teu segredo Só quero que me fala O que tá acontecendo, amor Amor Eles vão apaixonar Vai pra toda a galera que consiga sucesso Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau